Ai, ele tá trabalhando, coletores de lixo trabalhando no centro de Ferraz. E aí, pessoal, coletores de lixo trabalhando no centro de Ferraz. Tô deixando aí, pessoal, deixa um like no vídeo. Ó, já tá vindo. Opa, beleza? Ué, beleza? Dia, tudo, não. Falou. Vai. Ó, bota, bota pressa o lixo. Ó, bota, 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 bota